Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Estúdio, mas isso tem saída? Abrimos este Fidelidade Estúdio, mas isso tem saída com a Constância Santos Silva, estudante de gestão, presidente do Thirst Project Portugal e paga para ser atropelada como dupla de cinema. Há mais sobre estes e outros temas, também de uma campeã não só de taekwondo, como do número de palavras ditas por minuto. Eu acho que isto é verdade. Apresenta-te, não é? Apresenta-te um bocadinho. Bem-vinda ao Fidelidade Estúdio. Obrigada, obrigada. Bem-vinda ao Mas Isso Tem Saída. E eu não sei se tu reparaste, mas houve um erro nesta apresentação, na ordem desta apresentação, porque eu disse estudantes estão e depois presidente do Thirst Project Portugal. Claramente, trocada. E o que é interessante aqui é que tu foste primeiro presidente do Thirst Project Portugal do que estudantes estão. Portanto, isto vem do secundário. Como é que, de repente, tu pensas que vou trazer toda uma entidade dos Estados Unidos para Portugal? Então, pronto, isto surgiu quando eu estava no 11º ano. Eu tinha 16 anos e, pronto, como qualquer pessoa da minha idade... Queres ter uma empresa? Também, 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 tipo, ver o show que tem e tal, também um bocadinho. Mas, como qualquer pessoa da minha idade, passava imenso sempre nas redes sociais. E apareceu-me na pesquisa do Instagram uma fotografia de uma mulher vestida de rosto, tem a fotografia completamente na minha cabeça, e que dizia, esta é a Juliette. A Juliette costumava andar todos os dias, longas horas, para ir buscar água para a sua comunidade. Água é esta de fontes sujas, partilhadas com animais e que traziam inúmeras doenças. Mas, hoje em dia, graças ao trabalho do Thirst Project, a Juliette e as 8 crianças de quem toma conta, não têm de fazer isto, não têm de andar, porque têm acesso à água potável e toda a sua comunidade. E eu pensei, ah, o que é que é esta associação incrível que está a fazer isto? E o que é que é o problema da crise de água mundial, que, apesar de nós sermos conscientes que existe, não somos conscientes da dimensão e, de facto, da gravidade deste problema? E eu fui investigar um bocadinho mais sobre isso, ver o que é que era este Thirst Project que eles falavam e, pronto, descobri que mais de 663 milhões de pessoas, na altura, não tinham acesso à água potável e eram crianças e mulheres que andavam todos os dias, tal como a Juliette, várias horas para ir buscar água que estava infetada e que, muitas vezes, andavam horas e horas, chegavam lá e tinham de estar a cavar buracos para chegar à água. E o Thirst Project trabalhava construindo furos nestas comunidades para isto já não acontecer. E eu mandei-lhes uma mensagem, tipo, ah, olá, o vosso projeto é mesmo giro, pronto, tudo em inglês, não é? Como é que eu posso ajudar? E eles disseram, ah, então nós trabalhamos através da equipa, criação de equipas em escolas e faculdades por todo o país, em que estado é que tu vives? E eu, ah, engraçado, eu vivo no outro lado do mundo, eu sou de Portugal, não é nenhum estado. Eles adoraram, cada vez que eu falava com alguém, era uma pessoa um bocadinho mais acima na organização e, passado algum tempo, ficou decidido que eu ia começar nos showsianos de Lisboa, que era a escola onde eu estava na altura, e, passado uns tempos de preparação para criar nos showsianos e já fazermos uma ou duas atividades nos showsianos, eles quiseram falar um bocadinho mais à série comigo e currículos, entrevistas e não sei o quê. Ah, de repente, já estavas numa... Sim, do nada, eu digo, eles não podem pedir isto a todos os líderes de escola, isto é um bocado estranho, mas pronto, dei tudo e pronto, e depois convidaram-me para criar mesmo o Thirst Project Portugal e ser presidente do Thirst Project Portugal como o primeiro ramo oficial do Thirst Project. E foi o primeiro ramo a existir fora dos Estados Unidos? Eles já tinham tido equipas e escolas, por exemplo, há uma equipa numa faculdade e numa escola na Indonésia, que é enorme, ganham imenso dinheiro também, já tinham tido uma equipa há alguns tempos a tentar fazer umas coisas em Londres, mas foi a primeira coisa legal mesmo, o primeiro ramo oficial e que foi não só uma equipa, mas toda uma network de equipa que hoje em dia engloba milhares e milhares de pessoas e várias escolas e faculados por todo o país, portanto, fomos o primeiro ramo oficial. E tu estavas nos sozinhos, portanto, estavas no secundário e não é, imagina, tem de ser assustador. A dada altura, tu começares a perceber que, quer dizer, tu começares a perceber que vais lutar contra a crise de água mundial, que de repente vestes completamente a camisola, não é? E também perceber que és uma miúda que vai ter pela frente um caminho de construção de um monge em Portugal, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu sempre fui mais uma pessoa de dizer que sim e depois logo se vê como é que se faz e foi a coisa que o meu treinador, quando eu fazia taekwondo, mais me ensinou foi sempre, se não sabes fazer uma coisa mas queres fazer, dizes que sim e depois aprendes a fazer. E foi, eu, no dia em que me foi feito este convite, estava-me sempre a lembrar de uma treinadora a dizer isso e eu, bem, não sei como fazer isto, mas tipo, eu quero, portanto, eu não vou deixar de fazer. E estava-me dizendo, mas será que isto vai ter impacto? Será que não vou fazer muito? E apareceu-me uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que, pronto, foi a frase que me fez começar no Third Project Portugal, não é? Que é, às vezes sentimos que o que fazemos não é mais senão uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota. E eu vi essa frase e pensei, ok, mesmo que eu não faça muito, se eu engariar 25 euros eu estou a dar água a uma pessoa para o resto da sua vida, eu estou a salvar uma vida, portanto, bora. E essa frase, ao longo da semana, apareceu-me três vezes. E tu pensaste não. Eu tipo, não, isto é, é um sinal. Não vou negar isto. Não vou negar. E pronto, e aceitei e ainda bem. E começou nos salesianos e expandiu-se pelos salesianos, não é? Sim, exatamente. Agora, tu olhas, uma pessoa olha para o Third Project Portugal e eu espero que muitas olhem com muita atenção. E está muito longe de ter só salesianos de Lisboa, não é? Como é que, quando é que tu sentiste, ok, isto está a dar um salto? Eu acho que a coisa que eu mais, que eu senti no início e por isso é que eu também me quis envolver com o Third Project e que as pessoas depois sentem cá em Portugal é a facilidade de ajudar. O Third Project é um projeto que é muita jovem, mesmo nos Estados Unidos, filhos, eles são todos muito novos, eles começaram isto também quando estavam na faculdade e os valores do Third Project são valores bons e são valores com que as pessoas se identificam, não só os jovens, mas pronto, todas as gerações, claro, mas especialmente os jovens sentem que é tão fácil de ajudar e tão fácil de fazer a diferença que rapidamente se querem juntar. E eu senti isso quando nos salesianos nós começámos uma equipa e éramos, poxa, tipo, 10 ou 20 pessoas porque era numa escola e do nada eu tinha, tipo, 50 pessoas a tentarem entrar nas reuniões, tipo, ai, é que é o Third Project, tipo, eu quero imenso via a apresentação no bom dia, tipo, bora, e eu, tipo, ok, isto é grande. E depois quando eles me fizeram o convite, eu falei disso, com dois ou três em mim se eu tinha uma lata deles, tipo, ai, eu quero levar para a minha escola, tipo, isso pode-se levar para a escola, eu quero, como é que eu faço isso? E do nada já estava a ajudar uma data de amigos e pronto, e 2018 acabou por ser um bocadinho o teste de como é que era, tivemos equipas em poucas escolas e faculdades só para ver como é que corria tudo e para esperar para eu fazer 18 anos para poder ser o presidente legal do Third Project Portugal e pronto, e depois em 2019 oficializámos tudo e arrancámos. Mas, imagina, alguém que olhe para ti e pense, esta menina está a mudar o mundo, porque está, se calhar às vezes vai começar a pensar, ok, mas se eu quisesse mudar o mundo, como é que eu vou estarem a gerir não sei quantas escolas, não sei quantos eventos, não sei o marketing, agora vou correr os departamentos todos, agora estou a pensar em todos os departamentos e a correr os departamentos todos, todas as relações externas, tudo e mais alguma coisa, como é que tu sentiste que se dava este desenvolvimento, não é, porque para alguém que tem 17, 16, 18 anos, é complicado também às vezes se quer estruturar a empresa. Eu acho que sim, mas acho que acima de tudo é a pessoa saber pedir ajuda, ou seja, na minha opinião, um bom líder e uma pessoa, uma pessoa que está à frente de um projeto não é uma pessoa que precisa ser bom a fazer tudo e eu não sou boa a fazer tudo de tudo, mas é uma pessoa que sabe arranjar aqueles que sabem fazer o que a pessoa não sabe e portanto eu no início comecei a ver um bocadinho, ok, quais é que são as coisas que eu tenho menos jeito, ok, se cara não sou a melhor pessoa a fazer coisas bonitinhas para o Instagram, sou muito melhor a pessoa que vai fazer uma apresentação a uma empresa, ok, preciso arranjar alguém que me ajude nesta parte e foi um bocadinho no início vendo entre os meus amigos e entre amigos de amigos que eu conheci e sabia que eram bosses e pessoas inteligentes, muito amexidas e foi um bocadinho vendo o que é que eu ia precisando e o que é que eu ia buscando dos contactos que tinha e depois a certa altura isto também começa a crescer e a maior parte das pessoas que faz parte da equipa do Thirst Project hoje não são por serem meus amigos, claro que há alguns que é por serem meus amigos e para eu conhecer, mas muitos é também pessoas que já fazem parte da equipa e dizem que eu tenho uma pessoa perfeita para esta posição, bora trazer e é nunca rejeitar ajuda porque claro que nós temos de ter atenção, não é? Tipo, quantos mais melhor? Nós somos 500 pessoas na equipa nacional, mas se há uma pessoa que de facto vai ser uma mais-valia para o projeto, nós temos que trazer e eu acho que foi um bocadinho isso, saber pedir ajuda nas coisas que eu não fazia e tentar fazer a equipa mais completa possível. E já te aconteceu, imagina, porque depois, para quem não percebe, dentro, imagina, depois há uma expansão por várias escolas, há equipas em várias escolas, em vários faculdades e essas equipas são praticamente autónomas, é imensa coisa, não é? Fazem os próprios eventos, as próprias angariações. Já te aconteceu, por exemplo, estar a acontecer um evento de uma escola e ser um evento incrível e tu ficares do género? Eu nem sabia que isto ia acontecer, sei lá... Completamente, completamente, porque nós, pronto, no início, lá está, tínhamos 4 ou 5 escolas e como éramos uma equipa de 5 ou 10 pessoas, a equipa nacional, sabíamos o que é que se passava em todo o lado, não é? Depois isto começa a crescer e hoje em dia temos a direção e tal como estávamos a dizer os vários departamentos e temos um departamento de gestão de equipas que é só para as escolas e faculdades, portanto, eu hoje em dia tenho imensa mídia, mas olha lá, há equipa na minha faculdade e a maior parte das vezes a minha resposta é, não faço ideia, tipo, eu adorava saber de todas as faculdades que temos equipas, mas a certa altura é um bocadinho impossível manter também todos os registros de tudo aquilo. Claro, o Thrust Project tem, não é? E o departamento tem, mas eu também não consigo memorizar tudo isso e, portanto, eu lembro que o maior evento que houve, acho que foi os showzinhos do Estoril fizeram um evento brutal e, do nada, eu soube-me de antes, estava a ser partilhado uma data de coisas loucas, vamos ter este artista, vamos fazer um leilão, temos um sunset, temos este patrocínio, temos este, eu lembro-me de ver e pensar, tipo, eu tenho que ir, tipo, eu tenho um teste amanhã, mas eu vou a isto, não interessa. Isto é, vai ser mesmo, mesmo giro. E depois fui falar com a Diana, pronto, a coordenadora do Departamento de Gestão de Equipas e ela disse, ah sim, temos este e depois na semana a seguir vamos ter o evento desta escola e depois desta, desta e desta e tipo, uau. E tu pensaste, se eu tivesse de ir a todos os eventos, a coisa não andava. Ah sim, impossível. Impossível. Eu tento ver no Instagram, fazer uns comentários, tipo, boa sorte, malta, mas um bocadinho impossível, tipo, ir à Madeira para um evento, não é? E tu achas que de alguma forma este caminho também, que acaba por ser um caminho de empreendedorismo, te fez tender para a nova, ou seja, te fez também um bocadinho chegar aqui, depois tu entras na nova SBE em gestão, achas que teve a ver com isto? Ou já vinha atrás? Eu acho que, já, o momento em que eu decidi que queria estudar gestão foi quando eu tinha 12 anos e vendi caipirinhas na praia do Malhão. As outras crianças vendiam, tipo, café e pulseiras e não sei o que isso e a pessoa ou é melhor ou é diferente ou é o primeiro. A primeira não ia ser porque as outras pessoas faziam, a melhor também não ia ser porque não tenho jeito nenhum para fazer pulseiras. E diferente, era a única coisa que tinham, portanto, se eles estavam a vender crianças às pulseiras e às tias que compravam por pena, eu ia vender caipirinhas às pessoas que estavam lá, tipo, aos adolescentes e aos adultos que estavam lá. E pronto, e eu acho que foi eu a vender caipirinhas com uma amiga minha pela praia do Malhão, que eu percebi, tipo, eu gosto mesmo de gestão, tipo, eu quero fazer negócio, eu quero fazer isto para o resto da vida e depois a nova acabou por surgir um bocadinho, pronto, eu também sou suspeita porque estou cá, não é? Mas é um bocadinho a pessoa quer sempre ir para o melhor e eu gostava muito e sempre me identifiquei muito com os valores da nova e com as pessoas todas que estavam cá e pronto, e acabou por surgir também naturalmente. E foi por aí. Agora, muitas pessoas dizem que gestão acaba por ser aquele curso muito amplo, que as pessoas acabam por ir porque não sei bem, tenho boas notas, correu bem, vou para a gestão e depois logo se vê. Tu achaste que houve muita coisa de gestão que no teu caminho universitário percebeste que era diferente daquilo que tu imaginavas antes? Um bocadinho, mas também houve coisas que eu sinto pela minha experiência com o taekwondo, porque eu não só era atleta, mas como também dava aulas e sempre tive um bocadinho dentro do que é que se passava na CETAT, que é a empresa e a escola onde eu dava aulas e onde eu treinava, por estar dentro disso e por também começar o Thirst Project e ir falar com empresas ou pedir conselhos, porque do nada temos que fazer isto de uma coisa legal e temos que aprender a pagar imposto, temos que aprender algumas políticas fiscais para saber como é que vamos funcionar. Eu acho que cheguei cá e houve algumas coisas que eu estava a dar e eu já sabia perfeitamente como fazer. Ou em marketing, por exemplo, a cadeira que eu tive este semestre, estávamos a aprender a fazer um business plan na aula e eu tinha há uma semana antes pedido a todos os diretores dos departamentos para me mandarem um business plan feito, portanto, já sabia perfeitamente o que é que era, eu sinto nisso, até me deu alguma ajuda, mas há coisas que são diferentes, claro. Sim, mas tu sentes que levas muitas ferramentas, era pai que eu ia, tu sentes que levas muitas ferramentas daquilo que se passa no Thirst para a gestão e vice-versa, não é? E vice-versa, também da gestão simples, eu vou estar a dizer agora marketing, também foi uma cadeira que eu acho que acabei por levar algumas coisas para... Pronto, eu não estou no departamento de marketing, não é, com o presidente, mas acabei algumas coisas que eu acabei aulas e liguei ao Rodrigo, que é o diretor do departamento de marketing, olha, Rodrigo, vi isto hoje nesta aula, eu acho que isto era mesmo girar, acho mesmo que devíamos ir por aí, portanto, eu acho que sim, acho que vou levando umas coisas da Thirst para a Nova e umas da Nova para o Thirst. E uma das coisas mais interessantes é o facto de eu ter esperado por fazer os 8 anos, que é todo um momento de plan, não é? Porque a pessoa já tem uma empresa antes de... já tem uma empresa aqui com umas aspas, antes de fazer os 8 anos e de repente oficializa e há de ter sido um momento especial de certeza absoluta. Não só para o Thirst, como para ti. O que é que vem com isto? Parece que vem um peso de responsabilidade diferente quando é oficial. Mega, mega, eu lembro que eu estava a dizer tipo, não, nós temos mesmo que ser oficiais. Estava a falar com o Manel, que era na altura o vice-presidente e estava, ok, nós temos mesmo que pôr isto legal e estávamos os dois a falar, porque não há a mesma hipótese de uma empresa crescer sem ser uma coisa como deve ser, não é? E pronto, apesar das burocracias serem muito completas, eu lembro também que cheguei a casa, depois disso, sentei-me e disse tipo, Oh meu pai, oh pai, olha, vamos fazer isto, não sei o que, meu pai, que custa essa? Atenção, porque você tem a certeza que quer fazer isso, porque agora um erro numa conta ou uma coisa que alguém faça mal é o seu nome que está lá e você pode ser prejudicada se as coisas não forem bem feitas. Portanto, pense tipo, vale a pena e eu, de facto, claramente que valia a pena e hoje em dia o meu pai ficou assim, ainda bem que fez, tipo, isto cresceu imenso e é ótimo, mas eu acho que foi um bocadinho aquela pressão de pensar, tipo, se acontece algum erro, o meu nome é o primeiro, tipo, a ser responsável por alguma coisa e também fez com que eu aumentasse muito mais a minha presença em todos os departamentos e eu estar sempre a falar com os diretores de todos os departamentos para ter a certeza que está tudo, tudo, tudo em ordem, mas pronto, também tenho uma equipa incrível e diretores épicos, que ajudam a fazer isso mais fácil, mas eu acho que é, acima de tudo, a pressão. Não, de certeza que há uma pressão gigante, mas por falar em pressão, que eu acho que falar em pressão é bom, como é que tu concilias mudar o mundo com uma licenciatura em gestão? Porque aqui em termos de gestão de tempo há muita coisa a acontecer, tanto de um lado como do outro e puxa muito pelos dois lados, como é que tu fazes isto? Eu acho que a pessoa, quando quer, a pessoa faz e isso sempre foi um bocado também, quando eu estava no taekwondo e há alturas em que começava a treinar muito, e depois tinha a escola, não é? E os seus anos, e apesar de a secundária, a pessoa não estuda de todo tanto como na faculdade, já tem um certo conciliar o tempo de estar tudo a comentar, a novela ou a série ou o que seja, e eu, tipo, estou a treinar até às 10 da noite porque tenho um campeonato na semana a seguir, ou porque vou para fora na semana a seguir para um vestágio, para treino, para o que seja. E, portanto, eu acho que a minha gestão de tempo sempre veio um bocadinho daí, mas eu acho que sempre foi, para mim sempre foi um bocadinho, quando a pessoa não quer, a pessoa arranja desculpas e quando quer arranja uma maneira, e, portanto, eu acho que tem a ver com nós termos as nossas prioridades e não é, claro que não temos tempo para fazer tudo no mundo, mas se queremos mesmo fazer uma coisa, isso torna-se uma prioridade para nós e arranjamos tempo para fazer isso. E, portanto, sempre... Sim, eu também gosto de pensar assim, eu também gosto de pensar sempre que me organizo um bocadinho no caos. Eu acho que nós, não é? Eu acho que nós somos muito mais organizados e somos muito mais metódicos e conseguimos muito mais planificar quando há 20 coisas para fazer num dia e elas têm de caber nesse dia, do que quando há uma e ela é empurrada para as duas, depois para as quatro, depois para as seis. Sem dúvida, quando tenho uma coisa, tipo, ah, vou deixar, faço daqui a nada, não sei o quê, quando eu tenho 20 coisas, tipo, se eu não fizer isto agora, eu não vou tempo para fazer a coisa a seguir, e a coisa a seguir, e a coisa a seguir, e ir ali, 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 não sei o quê. Portanto, começo desde de manhã, tipo, a abrir e não paro. Mas não tens dicas práticas, por exemplo, para quem nos ouve e nos vê, aléi, YouTube. Tens dicas práticas para quem pensa, olha, não estou a conseguir de todo lidar com a quantidade de coisas que tenho para fazer e precisava... É assim, as maiores dicas que me deram a mim são as coisas que menos me fazem efeito, que é ter o meu horário todo feito, escrever, tipo, as minhas coisinhas todas. Tal como estás a dizer agora, eu vivo completamente no caos, e, portanto, eu sou uma pessoa muito de, agora tenho que fazer isto, agora tenho que fazer isto, agora tenho que fazer isto. Mas eu acho que é a pessoa ter as prioridades estabelecidas e saber, ok, portanto, para mim, no décimo primeiro, no décimo segundo, especialmente no décimo segundo, quando o Thirst começou a arrancar, e eu estava a dar muitas aulas de Taekwondo, todas as semanas ia dar aulas, depois tinha o Thirst e depois, pronto, ia ter exames nesse ano para entrar na nova, e sempre foi tipo, ok, o que é que são as minhas maiores prioridades, eu quero entrar na nova, portanto, eu tenho que fazer os possíveis para entrar na nova, mas eu quero que o Thirst Project arranque e quero que o Thirst Project esteja em mais 5 escolas todos os meses, por exemplo, portanto, é um bocado a pessoa fazer as suas prioridades e ter a certeza que escolho prioridades que são fazíveis e coisas realistas, não é? Eu também do nada tenho isto, mas depois vou começar mais isto e começar mais aquilo e começar não sei quantas mil coisas, eu acho que é, pronto, para mim sempre foi um bocadinho, estabelecer as prioridades e estabelecer os objetivos, e a pessoa fazer os objetivos de, por exemplo, eu já estabeleci os meus objetivos para as férias, agora, não é horrível, férias e já estou a fazer, mas tipo, ajudar a equipa de crowdfunding do Thirst Project, por exemplo, eu ao ter este objetivo estabelecido, mas quero ter mais de X nos meus exames e quero ter mais isto, faz com que eu depois consiga planear muito melhor o meu tempo, tendo em conta os objetivos e as prioridades que eu fui estabelecendo. Sim, ter objetivos, e eu acho que há uma dica importante que é não mentirmos a nós próprios, que eu não sei se isso acontece. Sem dúvida, sem dúvida! Não sei se isso acontece, mas a mim acontece imenso, que é, eu penso, tu tentas, dás ali a volta a ti próprio, já fiz parcialmente isto. É como aquela coisa do que quando estás a estudar e todas as desculpas são desculpas válidas para fazer uma pausa, super válidas, não mereço. Ah, eu vou comer, agora vou isto, agora vou isto, agora vou isto, agora tenho que fazer thirst, é muito importante. Tipo, é um bocadinho a mesma coisa, é tipo, não mentir, ok, será que isto é uma desculpa válida para parar-vos tudo agora? Será que isto é um objetivo que eu consigo alcançar com o Thirst Project durante este mês, ou será que já estou, tipo, a esticar-me um bocado? Sim, nós às vezes temos aqui um bocado as voltas, um bocado as voltas às coisas. O caos é bom! O caos é bom, vamos apoiar o caos neste episódio. Mas, tu estavas ao bocadinho a falar de pressão e de burocracia e da parte de responsabilidade que houve e há uma responsabilidade legal importante. O que é que, no estabelecimento de uma empresa, também há alguma dica que tu gostasses aqui de dar em relação a pessoas que, por exemplo, querem fundar uma empresa ou querem começar uma ideia ou que têm uma ideia e querem, sei lá, fazer uma startup? Eu acho que há duas coisas que são essenciais, que é o primeiro é fazer as coisas passo a passo e não começar a pensar aí era mesmo giro eu fazer um evento enorme, uma gala, tipo, tu ainda nem tens a empresa. Portanto, primeiro é importante, ok, quais é que são os primeiros passos? Eu tenho que fazer isto, eu tenho que estabelecer, eu tenho que abrir conta, eu tenho que arranjar um fiscal de conta, eu tenho que ter tesoureiro, tenho que ter advogados da empresa, acho que é importante ver um bocadinho passo a passo. E a segunda coisa é o não ter medo de pedir ajuda, tal como eu disse há bocado, que me ajudou no início, é o, quando a pessoa está a começar, porquê estar a descobrir tudo de novo, se há quem já o saiba fazer? É como uma coisa quando estamos a estudar para um exame, se eu tenho uma amiga minha que eu sei que sabe mesmo bem esta matéria, em vez de eu estar a estudar que nem louco uma coisa que não estou a perceber, se calhar, olha, podes-me explicar isto? É a mesma coisa e é um tempo louco que se poupa e às vezes dão dicas que ajudam as pessoas a arrancar muito mais facilmente. E, portanto, o pedir ajuda a quem já o fez, também para mim é... As pessoas estão super prontas para ajudar, já me pediram imensas vezes ajuda e tal como na altura tive imensa gente que me ajuda a mim, também estou pronta para ajudar quem for preciso. Eu acho que toda a gente que passou, ou que está nesta posição em que eu estou, está super à vontade para ajudar os outros que também querem estar, porque estamos todos a contribuir. Ainda bem que falas de pedir ajuda, porque nós estamos num podcast Fidelidade Estúdio, não é? Como tu sabes. E nós já tínhamos falado antes, há um tema que pega aqui, há uma ponte entre o tema desta semana, que acaba por ser muito o empreendedorismo, com a própria fidelidade que é o programa Protecting. E este programa vai na quarta edição, vai para a quinta edição, portanto tem quatro edições terminadas, e é um programa que, muito se calhar além daquilo que podia ser financiamentos e etc., é muito focado na forma de desenvolver empresas e modelos de negócio e ajudar essas empresas e modelos de negócio a serem desenvolvidos com uma mentoria da fidelidade. E é um bocadinho... Ótimo, adorava ter sabido isso quando comecei a dizer esse project. E é um bocadinho na linha daquilo que nós estávamos a falar, não é verdade? Que é haver alguém que nos encaminha um bocadinho naquilo que vai ser o caminho do nosso próprio modelo de negócio. E este programa Protecting, apesar de não teria dado no sentido do Trust Project, porque é ligado a três áreas muito fortes, que é o... Peço desculpa, que eu tenho aqui, que eu tenho aqui uma cábula. Portanto, é ligado ao Health Tech, portanto mais a área da saúde, ao Insure Tech, claro, sendo fidelidade, a área dos escudos, e também ao Fintech. E eu acho interessante no sentido em que, por exemplo, nós estávamos a falar no outro dia, estava a falar com a equipa da fidelidade, e estava o responsável, José Maria, estava-me a contar que na última edição, na quarta edição, e eu acho que isto é um ponto super gira para uma coisa que eu quero falar contigo a seguir, na última edição, a equipa que ganhou este programa, portanto este programa, começa com um bootcamp, que eu acho que é giro porque chegas com a tua ideia, chegas com a tua startup, aqui é preciso ter uma startup montada. E motiva também ver os outros todos a fazer, a pessoa quer sempre fazer um bocadinho mais. Vês todas as pessoas a fazer, vês as pessoas a desenvolver, chegas lá e exploras um bocadinho a tua ideia, e o que aconteceu foi, chegaram, portanto esta equipa chegou com uma ideia, e depois com a mentoria, esta pilotagem da fidelidade, foram recebendo inputs, e percebendo que se me dassem um bocadinho a proposta de valor, se calhar conseguiam ir mais na direcção daquilo que era o InsurTech, neste caso, penso eu, e ir um bocadinho num modelo de negócio que fizesse sentido em parceria com a fidelidade. E eu acho que é interessante esta coisa que é, tu teres a oportunidade de ires para um bootcamp, receberes uma mentoria, desenvolveres o teu projeto, desenvolveres a tua ideia, já é uma startup, portanto aqui não estamos a falar só de ideias, estamos a falar de startups que de alguma forma já estão estabelecidas, e que têm um boost, não é? Que conseguem chegar, há aqui projetos mega internacionais, e o que tem graça é que essas pessoas ganharam, e chegaram com uma ideia, e com a mentoria, e com o caminho do bootcamp, mudaram a proposta de valor completamente, para uma coisa que se calhar não tinha tanto a ver com aquilo que inicialmente levaram, mas que fez sentido em termos de um negócio. Eu acho que isto, eu acho que isto, eu acho que isto é, não é? Eu acho que isto é, muda completamente, muda completamente a maneira que nós, já o recomendamos. Já o recomendo, já o recomendo. Recomendamos, recomendamos o Protecting, e eu queria pegar nisto, apesar de o Protecting não entrar naquilo que é o Thirst Project, eu acho que pega aqui numa coisa mega interessante, que é, tu já alguma vez recebeste inputs de pessoas, ou seja, de ideias, de ideias que mudassem de alguma forma, um bocadinho o caminho daquilo que tu tinhas imaginado, e te fez abrir mão. Porque às vezes esta coisa de nós termos paixão pelas coisas, é-nos difícil abrir um bocadinho mão, não é? Sim, às vezes apetecemos um bocado sermos nós a fazer tudo, e eu acho que ir falando com pessoas que, lá está, já passaram por este caminho antes de mim, me ajudou às vezes com algumas ideias, ok, se calhar isto não é bem o caminho para ir, se calhar eu se pesquisar um bocadinho mais sobre este outro assunto, conseguir muito melhor, se calhar, por exemplo, eu acho que uma coisa que fez imenso no início foi, nós demos uma apresentação sobre o Thirst Project Portugal nos shows de Lisboa, no Bom Dia ainda, e na altura eu lembro que a primeira parte da apresentação foi um bocadinho mais números, tipo, 673 milhões de pessoas não têm acesso à água, 4100 crianças morrem todos os dias, e embora são números que choquem, eu via pelas caras das pessoas uma reação muito maior quando contava histórias, por exemplo, a história da Juliette, ou histórias como essas, e isso, lá está, foi uma coisa que eu vi, não foi um input direto, tipo, constância, olha, faz isto, mas foi pelas reações das pessoas, quando eu estava a fazer essa apresentação que eu percebi, ok, não, isto é o caminho para ir, eu estar a contar histórias, eu estar a dar caras e estar a dar nomes à crise de água mundial, é uma coisa que choca muito mais, e chama muito mais a atenção para o problema, e isso agora foi o primeiro exemplo que eu me lembrei. Ah, e é o curso das coisas, não é? Sim, sem dúvida. Porque, sei lá, nós tantas vezes temos uma ideia e achamos, esta ideia é completamente milionária, é completamente vencedora, aliás, uma das coisas que eu mais aprendi ultimamente e até numa cadeira de empreendedorismo foi exatamente isto, que é, isto tem um nome, que eu agora não sei em português, maravilhoso, não é? Problema de estar na nova. Problema de estar na nova, peço desculpa a fidelidade. Isto tem um nome que é o Confirmation Bias, e que é, tu teres tanta paixão pela tua ideia que não consegues abrir mão dela e não consegues, quase te fechas à mentoria por medo de... É super importante. E é tão importante. Mas é uma tendência enorme a fazer isso. É uma tendência enorme, não é? Tipo, nós sentimos que somos tão apaixonados pelo projeto, neste caso, pronto, projeto com o Thirst Project, porque ninguém sabe tanto como nós disto, ninguém não sei o que, ninguém vai conseguir dar inputs melhor do que nós e temos um bocadinho de medo de abrir mão, mas eu acho que quando a pessoa começa a ganhar confiança na equipa que tem à volta, isso fica tudo muito mais fácil. Sim, sem dúvida. Deixa rolar. Tu tiveste imensos marcos incríveis no Thirst Project e há tanta coisa para falar que eu não sei, eu escrevi esta pergunta e pensei, eu não faço ideia do que é que ela pode responder porque é praticamente impossível, porque há tanta coisa que se calhar tu podias falar aqui, mas eu queria que tu salientasses um ou dois ou três momentos, sei lá, marcos que tu sintas mesmo? Pá, isto foi um momento que mudou completamente o curso do Thirst e que, sei lá, o primeiro furo eu imagino que tenha sido, claramente... Difícil, difícil. Eu acho que a primeira coisa que me veio à cabeça foi nós, no início de 2000, agora não tenho a certeza se foi final de 2018 ou início de 2019, mas pronto, foi quando nós estávamos já a dar o salto para começar a abrir mais escolas e mais faculdades e fizemos um dia dedicado só às escolas e às faculdades do Thirst Project e foi, na altura nem era muita gente, mas era tipo líder e vice-líder e se quisesse um terceiro membro da equipa da escola e foi uma forma, mesmo gira, nós juntámos, na altura eram cento e poucas pessoas, foi o evento nos shows e anos e foi um evento que foi um dia inteiro, nós um bocadinho, a equipa nacional, a darmos algumas toques sobre aquelas coisas que já estávamos à vontade, não é? Eu lembro que eu falei um bocadinho sobre como começar uma equipa, porque tinha começado o Thirst Project, não é? A equipa. Exato, e falei um bocadinho sobre como dar uma apresentação, porque sempre tive muita vontade em falar em público, também por causa do taekwondo e por dar aulas e desde pequenininha ser posta à frente de uma aula e já tinha um bocadinho essa à vontade e depois acabámos com o team building, mesmo giro que foi, o meu treinador foi lá e pôs toda a gente a partir uma tábua, para mostrar um bocadinho que os nossos objetivos são possíveis e que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e foi incrível, nós tínhamos tipo miúdas, às vezes as pessoas podem pensar, ah uma miúdinha de sétimo ano, tipo não sei o que, tipo boças à séria a partir as tábuas, tipo uma coisa que a pessoa pensa, tipo não, tens que treinar, não sei o que, eu prometo, não estava nada partido antes, não eram fininhas, não eram nada, o meu treinador foi lá com dois também do taekwondo que foram com ele, puseram o auditório inteiro a partir tábuas, tipo a energia daquela sala foi incrível, foi quando isso acabou e estava tipo uma energia épica, o meu treinador estava a fazer um live, tipo a explicar não sei o que, as pessoas todas motivadas que eu senti, tipo isto é o primeiro marco importante do Thirst Project, é estes jovens todos juntos para ajudar uma causa tão boa. É tu conseguires ver que aquilo que tu tinhas visto, que era o Thirst, a energia do Thirst dos Estados Unidos, tinha sido trazida para Portugal. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não tinha sido diferente, eu acho que, eu tenho certeza que o primeiro furo deve ter sido algo também completamente memorável, tu não queres, também para as pessoas perceberem um bocadinho, o que é que significa o Thirst conseguir fazer um furo, ou seja, conseguir engariar o dinheiro suficiente para um furo, o que é que significa? O Thirst Project, quando construem um furo, tem uma coisa que é muito importante também faça outras ONGs, e foi um dado que, pronto, estou à frente do Thirst Project há algum tempo, mas conheci este dado há pouco tempo, que foi 60% das ONGs não africanas a atuar no país africano, tem furos, ou furos, ou sistemas de filtragem, que seja, a falhar dentro do primeiro ano. E eu pensei, tipo, 60%, isto é um abuso. E falei com o Evan, que é a pessoa que está responsável pelo Thirst Project Portugal nos Estados Unidos, e foi ele que me contou este facto, estava a falar um bocadinho com ele, e ele disse, ah, o Thirst Project tem uma taxa de sucesso de 100%, e porquê? Porque um furo do Thirst Project não é só, é aquela coisa, um homem não lhe dás um peixe e ensinas a pescar, ou lhe dás uma cana de pesca, agora nem lembra, pronto, ensina... Há aquele lhe dás, há aquele lhe dás, ensinas a pescar. E, portanto, o Thirst Project, quando construi um furo, vai à comunidade, constrói o furo com a comunidade, também tem a certeza que a comunidade faz parte da construção do furo, abre uma conta bancária em nome da comunidade para conseguir dar um novo início, portanto, é quase um pack Thirst Project, que o furo é assim o principal, mas tem assim mais uns outros objetivos, e envia uma equipa que treina a comunidade, não só em... Tem um programa que é o WASH, que é Water and Sanitation and Hygiene, que ensina um bocadinho as pessoas da comunidade como usar a água de forma responsável, e para que tipos de agricultura é que eu posso usar esta água, e para que tipos é que posso usar a água suja na mesma, ou como é que eu lavo os dentes, tipo, são coisas que lá não... Pronto, para nós é natureza, não é? E para lá, não é... Eles não sabem isto, e, portanto, tem uma equipa que ensina as pessoas a usar. E também muito importante, tem uma equipa que ensina como manter o furo, e, portanto, vai lá e ensina, não só quando a comunidade faz parte do processo de construção, mas no final ensinam e criam um comitê dentro da comunidade que fica treinado para ter a certeza que o projeto que foi construído, neste caso o furo ou os sistemas de filtração ou o que seja, tem uma longevidade e isso é uma coisa que vai durar a longo prazo. E depois aqui o fator que eu acho que é muito essencial também na construção dos furos é que são simples. Portanto, embora existam outras organizações que trabalham e que fazem coisas a energia solar ou a combustível e que gasta menos e que não sei o quê, são coisas complicadas. E a razão pela qual estas taxas das outras ONGs são tão altas é porque as pessoas lá não sabem funcionar com isto. E o Thirst Project é através de uma bomba manual em que as pessoas literalmente fazem para baixo e para cima com a coisa e vem a água e o facto de ser tão simples, não depender de fontes de energia externas, não depender de combustíveis, nada, faz com que sobre quaisquer condições o furo esteja sempre operacional e a comunidade possa sempre funcionar. E quando o furo está construído e as pessoas sabem como usar e etc, as mulheres e as crianças podem, em vez de andar 8 horas todos os dias para ir buscar água, podem as crianças ir para a escola, as mulheres podem ir trabalhar e isto, claro, vai fazer com que a economia do país aumente e tenham, pronto, as pessoas estão a trabalhar, não é? Podem contribuir para a economia, não só do país, mas pronto, da sua comunidade. E as taxas de doença decrescem 80%, a mortalidade infantil decresce 90% de um dia para o outro e, portanto, o dar um furo é criar completamente uma nova oportunidade para estas pessoas. É muito além disso. É muito além de... A água é incrível, não é? A água é o bem essencial que depois vai permitir uma lata das outras coisas. Tu dizias, a respeito do Thirst Project, noutra ocasião, que muitas vezes nós ajudamos e depois chegamos lá com as coisas mais respeitadas ao do mundo e, entretanto, solta-se um parafuso e ninguém o sabe tocar, não é? E também, muito por aí, o Thirst entrar também nesta parte de ser simples. Sim, exatamente. É simples, é fácil. Eles conseguem... Por exemplo, eles contaram uma história, uma vez estava a falar com uns lá dos Estados Unidos, e eles contaram que chegaram lá, soltou-se uma porca e eles não sabiam... e eles não sabiam pôr isto quando eles foram visitar outros projetos feitos. E eles, na altura, ficaram tão chocados com isso que pensaram mesmo, tipo, não, as nossas coisas têm que ser o mais fácil possível. Temos de ter a certeza que não funciona nas duas semanas em que nós estamos aqui e que quando voltávamos para os Estados Unidos, ou quando as empresas, porque as empresas que constroem os furos são empresas dos países onde atuamos, saírem desta comunidade, isto não vai morrer ou não vai acabar aqui. E, portanto, é mesmo muito importante fazer com que seja uma coisa simples. Exatamente. Nós estamos a chegar ao final, quase. Mas eu queria levantar aqui um bocadinho o astral agora com a história mais engraçada, aleatória, alguma coisa que te pertença partilhar para aqui, para os nossos... Que duro! Para os nossos ouvintes do Spotify e YouTube. Isso é difícil com o quê? Isso é difícil. Não sei que hoje é essa. Presumo que não soja da família pessoal... Eu larguei o truco das campirinhas. Tu largaste o truco das campirinhas. Já, agora já não sei se tem muitos outros trunfos. Uma história que tu achas, nem que seja só marcante, pode não ser engraçada, pode ser só algo completamente marcante que tenha acontecido ao longo deste tempo, ao longo deste tempo de empreendedorismo, ao longo deste tempo de Thirst Project, em que tu lidaste com 50 mil pessoas, claro que estou aqui a analisar, mas em que lidaste com tantas pessoas, com tantas coisas a acontecer, com eventos, com campanhas, com deals, sei lá, tanta coisa. Isto é muita pressão, mas eu não me estou a lembrar agora, de nenhuma história que seja... Tenho a certeza absoluta que há melhores histórias de chorar a rir, mas eu estou sobre muita pressão e isto é difícil. Mas as coisas que eu acho que me estou a lembrar mais agora foi o que tu falaste no início e que eu já tinha dito numa conversa contigo noutra ocasião, fora do podcast, que eu acho que não tão evidentemente, mas também me ajudou imenso com o Thirst Project, que foi o seu ser dupla. Sim. E eu lembro-me que eu há uns tempos fiz uma cena em que fui atropelada, o que hoje parece pessimamente. Mas pronto, fui dupla de uma novela cá em Portugal em que a atriz era atropelada e pronto, e quando é de risco, sai a atriz, entra o duplo, peruca, preparar tudo e faz. E eu lembro-me que foi nesse momento quando eu me levei com o carro e fui projetar ela para a frente, a rodar no chão, tipo, pronto, não sei o quê. Eu estava no chão e eu pensei, isto é bem louco, eu consigo fazer tudo. O Thirst Project vai arrancar à série a partir de hoje. E cheguei a casa, comecei a ligar, tipo, a toda a gente que fazia parte do Thirst Project, e falei, malta, 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 reunião amanhã, estou cheia de ideias, tipo... Acabei de ser atropelado. E o momento de eu levar com o carro, foi o meu grito, uma piranha, foi a minha epifania, tipo, o Thirst Project vai arrancar hoje. E pronto, e foi, acho que foi um bocado... Eu acho que é muito difícil haver um mote melhor para arrancar um projeto que combate a crise, que luta contra a crise da água mundial, do que ser atropelado por um carro, portanto, não consigo pensar numa história que pudesse ser melhor. Não consigo... não, 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 tu sei, tu sei, sim, né? Foi, lembra-me levar com o carro? A projeção do carro, fazer... Falei-me, para onde é que ia a mochila que eu tinha na cena, para onde é que ia o telefone, para onde é que ia tudo, e depois estava no chão, e estava, tipo, a olhar para baixo, eu espero que eles deixem, tipo, cortem, para eu dizer, tipo, estou bem, correu bem? E ele me pensar, tipo, não, 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 eu acabei de levar com um galo, o Thirst Project vai avançar na série. E foi um bocado, assim, uma epifania. E olha, no meio de, sei lá, de tudo isto, de todo o Thirst, de toda, desta licenciatura, do Taekwondo, sei lá, de tanta coisa que te foi acontecendo na vida, ou houve a uma altura em que tu perguntaste a ti própria, ou te perguntaram a ti, mas isto tem saída? Eu acho que sim, não é? A partir do momento em que... Com o Taekwondo, milhares de vezes, não é? Digo, estás aí a dar-me morros e pontapé, achas o quê? Que vais fazer isto para o resto da tua vida? Achas o quê? Que a tua vida vai ser, tipo, estar a viajar para competições e não sei o quê? Tipo, o Taekwondo não tem saída. E eu, tipo, hum, sabem que... Eu nunca fui o maior objetivo fazer competição para o resto da minha vida, mas estar ligada ao Taekwondo, que seja, com o dar aulas, sempre foi. E, portanto, eu sempre pensei, hum, isto não é bem assim, o meu treinador é um exemplo, a profissão dele e de muita gente em Portugal é só o Taekwondo, já não é aquele part-time, vou dar judo a seguir à escola, tenho o meu 9 to 5 e depois a seguir vou para um ginásio. Tipo, isto é a minha vida deles e isto também mostrou que isto tem saída. E com o Thirst Project, acho, no início, imensa gente que eu dizia, eu vou criar, não seja parvado, tens de 6 anos, tipo, ninguém te vai dar ao vídeo, nenhuma empresa vai querer estar envolvida com um projeto cheio de putos, tipo, ninguém vai querer. E eu, tipo, não, vocês vão ver, tipo, nós sermos miúdos ainda vai ser melhor. Tipo, ainda vão ficar mais inspirados por nós termos uma data de malta nova a fazer coisas incríveis. E eu acho que estamos a fazê-lo, espero eu. E teve saída. E teve saída. Obrigado, Constança. Obrigado. Pela conversa incrível e por mostrares, como nós prometemos no início deste podcast, que respondemos que sim à pergunta que lhe dá. Tem saída. Obrigado. 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 Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na nova School of Business and Economics, através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanhe-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.